RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um exemplo sobre interpretação de gráficos trigonométricos. Este exemplo diz o seguinte. A Alexa está andando em uma roda gigante. A altura dela, acima do solo em metros, é modelada por h , onde t é o tempo medido em segundos. Podemos ver isso bem aqui. Agora, o que eu quero focar neste vídeo é sobre alguns recursos deste gráfico. E os recursos em que vamos nos concentrar, na verdade, o primeiro deles, vai ser a linha média. Então, pause este vídeo e veja se você consegue descobrir a linha média deste gráfico ou a linha média desta função. E aí, pensou? Vamos pensar juntos agora sobre o que a linha média realmente representa. Bem, a Alexa começa em 5 metros acima do solo e, então, ela vai mais alto e mais alto e mais alto e chega a 25 metros e, então, volta para baixo aos 5 metros acima do solo. Aí, depois, ela vai para o alto novamente até os 25 metros. Podemos ver a linha média como o ponto médio entre os extremos ou a média destes extremos. Bem, os extremos são o ponto mais baixo, ou seja, 5 metros, e o ponto mais alto, que, neste caso, é 25 metros. Qual é a média de 5 e 25? Bem, é 15, não é? Então, a linha média se parece com algo assim. Eu vou continuar com essa linha e sair do gráfico. Eu estou fazendo isso para que isso nos ajude a pensar sobre o que representa essa linha média. Uma forma de pensar sobre isso é representar o centro de nossa rotação nesta situação, ou o quão alto acima do solo o centro da nossa roda gigante está. E, para nos ajudar a visualizar isso, eu vou desenhar uma roda gigante. Eu vou desenhar um círculo com isso aqui como centro. Sendo assim, a roda gigante se parece com algo assim e tem algum tipo de estrutura de suporte. Então, a roda gigante pode se parecer com isso aqui, desse jeito. Essa altura acima do solo, que são 15 metros, está sendo representada pela linha média. Agora, o próximo recurso que eu quero explorar aqui é a amplitude. Então, pause este vídeo e pense em qual a amplitude dessa oscilação. E aí, pensou? Vamos conversar sobre isso agora, sobre o que a amplitude, de fato, representa no mundo real. Bem, a amplitude é a diferença máxima ou a magnitude máxima em relação a essa linha média. E você pode ver isso bem aqui. Quando a Alexa começa, nós temos 10 metros abaixo da linha média, 10 metros abaixo do centro. E é quando a Alexa está bem aqui. Ela está 10 metros abaixo da linha média. Aí, 10 segundos depois, ela está bem na linha média. Isso significa que ela está bem aqui. Talvez a roda gigante esteja indo para cá. Pelo menos, na minha imaginação, está indo no sentido horário. Sendo assim, depois de mais 10 segundos, ela vai estar a 25 metros. Então, ela está bem aqui. E você pode ver isso. Ela está bem aqui. Eu desenhei este círculo intencionalmente deste tamanho, já que assim conseguimos observar a amplitude aqui. 10 metros abaixo da linha média e depois 10 metros acima. E esse é o deslocamento máximo ou a mudança máxima em relação à linha média. Isso aqui realmente representa o raio da nossa roda gigante, que nesse caso é 10 metros. Depois, ela começa a descer novamente. E aí, ela está de volta onde ela começou. Agora, o último recurso que eu quero explorar é a ideia de um período. Qual é o período dessa função periódica? Pause este vídeo e pense sobre isso. Bem, o período é o tempo que leva para completar um círculo. Ela está aqui, começando na parte inferior. Depois de 10 segundos, não retornou ao fundo ainda. Após 20 segundos, ainda não chegou ao ponto de partida. Depois de 30 segundos, ainda não chegou também. E aí, 40 segundos depois, ela está aqui, de volta ao ponto mais baixo. e prestes a subir novamente. Sendo assim, esses 40 segundos correspondem ao período. E se você pensar sobre o que está acontecendo aqui, ela começa aqui, 5 metros acima do solo. Após 10 segundos, ela está bem aqui. E isso corresponde a esse ponto bem aqui. Depois de mais 10 segundos, ela está bem ali. Isso corresponde a esse ponto. Depois de mais 10 segundos, ela está aqui. Isso corresponde a isso. E depois de mais 10 segundos, ou um total de 40 segundos, ela está de volta ao ponto de partida. Então, o período nesse exemplo mostra quanto tempo leva para completar uma rotação completa. Um detalhe, nós precisamos ter cuidado quando estamos tentando encontrar visualmente o período. Porque, às vezes, pode ser tentador dizer, comece bem aqui e diga, tudo bem, temos 15 metros acima do solo. Ok, vamos descer. Agora, vamos subir de novo. E olha, nós temos 15 metros acima do solo novamente. Talvez esses 20 segundos sejam o período. Mas, quando você olha isso aqui, está claro que não é esse o caso. Esse ponto representa que está 15 metros acima do solo, indo para baixo. Isso é, nos levando a esse ponto. E depois de mais de 10 segundos, voltamos aqui. Observe que toda essa medida é meio ciclo, apenas metade do caminho. Para percorrer todo o caminho, não só temos que ter a mesma altura exata, mas também temos que nos mover na mesma direção. Estamos a 15 metros e descendo. Aqui, estamos a 15 metros e subindo. Então, temos que continuar por mais 20 segundos a fim de ter 15 metros no ar e descendo. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E aí E aí Obrigado.